Fala pessoal, muito boa tarde a todos voltamos aqui a fazer a nossa série de unbox de jeito simples, de jeito fácil não adianta nada a gente usar vários termos técnicos e deixar todo mundo na mão, não é mesmo? então hoje o vídeo é bem simples hoje a gente vai estar falando aqui desse suporte veicular 360 graus da fabricante Basils eu acho ele muito bom pessoal, vou mostrar o porquê esse aqui acabou de chegar, eu vi alguns vídeos dele na internet gostei demais vou tirar aqui o lacrezinho dele não vai dar para tirar desse jeito não, vamos ter que pegar um estilete agora vai dar show vou balançar um pouquinho a câmera abrir o lacrezinho aqui com cuidado beleza jóia então vamos ver o que vem aqui isso aqui não nos interessa dentro da caixa não vem mais nada então ok beleza então aqui é o que nos interessa é um suporte bacana ele tem uma fita dupla face 3M aí você ajusta ele aqui no seu carro beleza é bem é duro, tá? isso é bom porque não vai fazer com que o telefone fique balançando, trepidando no painel dependendo do tipo de piso que você tiver ou não aqui tem uma logomarcazinha da Basils beleza e eu imagino que nesse envelope venham as plaquinhas para dar contato, né? vamos ver é, isso mesmo ó então vem isso elas estão isso aqui é só uma proteçãozinha, né? tá, jóia as duas com fita dupla face 3M dupla face do lado de cá também jóia, ó essa daqui até mais bonitinha você colar onde você vai trabalhar com a com a dupla face ela também tem a logomarca Basils aí ela funciona dessa forma, ó bacana bem simples mesmo, ó então como que a gente vai fazer? a gente vai eu vou colocar essa daqui na capinha atrás da capinha do celular vou colar esse no painel a gente vai voltar com o vídeo lá pra dentro do carro e ela simplesmente vai dar contato show de bola vamos lá pra dentro do carro pra ver e aí pessoal vamos continuar aqui o vídeo vai dar um tiquinho de claridade porque aqui na minha garagem é bem claro e aqui nesse painel em especial eu tive um probleminha esse aqui é o painel do pare-esporte e repare pra você ver nos locais onde seria o ideal a gente tá fazendo a fixação do suporte ele realmente não tem um lugar adequado onde seria o interessante? o lugar é côncavo então se é côncavo com certeza a fixação aqui da fita vai ficar prejudicada então o melhor lugar que eu... infelizmente não é assim a posição que eu queria mas onde vai conseguir me atender eu vou ter que virar o suporte todo aqui pro lado direito vai ser aqui, ó que nessa posição ele vai ficar virado por ali e tem um detalhe interessante que você tem que se atentar quando você for instalar então não é a posição mais adequada que eu queria não mas vai ser a que vai dar pra utilizar e a gente tem que considerar algumas coisinhas do tipo eu não posso, né? não é ideal eu tamponar a saída do ar-condicionado e nem por onde possa tá saindo, né? tomara que não seja necessário jamais mas se for, né? claro que eu não posso tampar onde vai sair o airbag então no caso, ó eu vou colocar ele aqui assim que imagine comigo nessa posição a tela do aparelho não vai ficar nem prejudicando a saída do ar e nem o ar-condicionado perdão não vai prejudicar o ar-condicionado e nem a saída de airbag e vai dar pra mim, né? trabalhar aqui tranquilamente com os comandos de volante sem atrapalhar aqui o som então eu vou aplicar aqui e vou mostrar então pronto, pessoal a melhor posição foi essa que aí aqui eu não tampo não tampo, né? a grade do ar e ela não pego por onde o airbag vai tá saindo, né? inflando aí aqui eu coloquei a capinha do aparelho só pra você ver como é que vai ficar a posição porque eu tô filmando com o aparelho aqui em mãos e beleza então ela é muito simples de colocar ele tá fixado ali na na dupla face 3M eu não vou usar não vou soltar essa colinha pra tá colocando no aparelho eu vou deixar ele solto dentro da capinha e beleza é bem simples né? então assim é um aparelho bem simples de utilizar esse suporte 360 da Basils espero que vocês tenham gostado pra dar aquela motivação no canal curta o vídeo dê o seu joinha se inscreva no canal e se prepare que agora vão ver uma série de dicas bem interessantes bem legais mesmo com um linguajar bem tranquilo mesmo nada de dado técnico pra atrapalhar o seu julgamento forte abraço a todos e aí